Oi pessoal do 100% Motor, hoje nós vamos dar uma explicada geral sobre um recurso que as fábricas tem hoje em dia, que são os variadores de comando de válvula. Comando de válvula, uma peça como essa velha aqui que eu estou mostrando, que eu já vou explicar o porquê que ela é tão velha, é um comando de válvula tradicional, a função dele é abrir e fechar as válvulas de escape e admissão do motor no tempo correto, quer dizer, ele tem que abrir na hora certa e fechar na hora certa para o motor ter um bom resultado de torque e de potência. O problema do comando de válvula é que se sabe quase que desde que se criou o motor, você tem uma posição fixa para montar o comando, quem já montou, que é mecânico sabe que você tem o que a gente chama de enquadramento no comando, as marquinhas do ponto para pôr no lugar, aquilo é o que está no projeto do motor. Antigamente a gente para procurar um desempenho, ou quando desenvolvia um comando mais forte, usava um recurso parecido com esse aqui, que isso aqui é uma coisa bem antiga, está jogado aqui na oficina, mas é só para poder entender, eu tenho uma polia de comando, que o miolo está fixo ao comando e a parte externa onde pega a correia está fixa numa peça com esses parafusos, aqui eu tenho um recurso de movimento, por quê? Eu vou usar ele numa condição de pista qualquer, que eu preciso de torque, eu ponho o comando numa posição, se eu preciso de potência, eu ponho o comando em outra posição, e aí a gente solta esse parafuso e posiciona e eu travo o comando para a posição que eu quero usar o motor. Para ter uma ideia, quando você tem um comando montado na posição original, e você, um comando de admissão, ou um comando de eixo, que é a admissão escape num eixo só, você adianta um pouco o comando de admissão em relação a marca original, você ganha um torque de baixa rotação. Então o carro começa a sair melhor, anda melhor, mas quando ele começa a subir de giro, ele, quase que existe um bloqueio, ele diminui a potência e ele para de andar numa rotação menor do que era antes. Isso é muito útil, se você vai andar numa pista ou de baixa rotação, rali, que não gira muito, etc. Se você pega um comando original e monta ele atrasando o ponto, jogando o comando contra o sentido de rotação, para atrasar ele um pouquinho em relação a posição original, você ganha potência em alta rotação, mas o torque diminui, então o carro fica mais morto, sem força na saída, e quando sobe o giro é que ele começa a ter um ganho. E a gente resolvia isso com esse método. O que acontece hoje? Esse é um comando de válvula de um motor, é um par de comando agora, que se faz da seguinte forma, você pega um comando de admissão, só câmbio de admissão, e um comando de escape, que o mais comum é nos motores 16 válvulas. Existem motores 8 válvulas com dois comandos, mas o mais comum é 16 válvulas. Você põe comandos separados. Os primeiros que foram criados, eram como esse aqui, a variação era feita só no comando de admissão. Cada fabricante tem uma técnica diferente para variar, mas praticamente todas, o sistema de operação é hidráulico. O que ele faz com isso? Em conjunto com a injeção eletrônica, ele consegue aplicar um comando numa válvula hidráulica que vai aqui dentro, e ele cria este movimento, olha o tamanho do movimento que a gente consegue ter. O que ele faz com isso aqui? Você, nas baixas rotações, ele avança o comando, o carro ganha torque, começa a andar. Quando ele começa a subir de giro, que essa posição do comando já não é mais adequada, ele atrasa o comando para o motor continuar subindo de giro. Então aumenta a gama de trabalho do motor. Ao invés de você ter um motor que é muito eficiente, sei lá, de 4 a 6 mil RPM, você vai ter um motor que é muito eficiente de 2,500 a 6,800. Então você aumenta a faixa de uso e o motor fica mais ágil, mais esperto e mais econômico. Com a evolução desse desenvolvimento, além de se fazer o comando de admissão variável, se faz o escape variável também, que a função é inversa ao da admissão. Com graduação menor, quer dizer, a admissão você consegue variar muito para ter um resultado. O escape você varia muito pouco, mas como a injeção controla tudo, você consegue atrasar um pouquinho a admissão para ganhar torque em baixa rotação e avançar a admissão para ganhar torque em alta. E eu falo isso porque depois de feito o teste do novo JAC T40, a gente percebe guiando o que eles conseguiram fazer na regulagem do motor com esse sistema de duplo comando variável. Eles aproveitam o máximo a variação que você pode fazer nos dois comandos e ele trabalha avançando o comando de admissão, atrasando um pouco o escapamento para você sair bem, sair parado, sair do farol, de onde estiver, e já começar a ter torque e sentir o torque do carro. Conforme ele sobe de giro, ele começa a crescer e aumentar de velocidade e você sente que ele continua com energia, porque a hora que está acelerando, você tem a variação do comando que mantém o motor no giro. Então, depois da injeção eletrônica, esse tipo de utilização, que a JAC fez no motor deles, é muito funcional. E você, além de economia de combustível e de aumento de potência, você aumenta essa flexibilidade, essa faixa de uso do motor. Outro ponto muito interessante nesse JAC T40 é a suspensão. Eles, apesar de ter controle de estabilidade, que hoje muita gente usa, porque já faz parte até dos próprios softwares dos sistemas de injeção, de controle de ABS para a estabilidade. Às vezes, conseguiram um trabalho muito interessante, porque o carro é macio para andar, e mesmo sendo macio, ele contorna a curva muito bem, é muito firme, e você sente o carro na mão o tempo inteiro. Normalmente, a gente que vem de corrida de automóvel, sabe que é o que a gente fazia há muitos anos, e se faz até hoje. Quando você precisa de um carro melhor para contorno de curva, para ficar mais rápido, ele acaba ficando um carro firme, e o carro fica um pouco duro. Nas nossas ruas, que não tem uma manutenção muito boa, tem muita ondulação, muito buraco, isso acaba incomodando. O carro treme demais, é um carro rígido demais e incomoda. E se você tiver um carro macio, como eram muitos carros antigos, como o Landau, por exemplo, que era um carro que, não sei se conseguiria andar direito nas ruas de hoje. Você anda porque ele é macio, mas na hora de fazer curva, ele quase que tombava de lado, ele envergava de tão mole que era o carro. E eles conseguiram um projeto de uma suspensão que deixasse o carro com uma suavidade, que você não percebe a interferência do solo, e mesmo com suavidade, você ter um bom controle sobre a direção. O carro é firme, ele aponta bem em curva, que é uma coisa difícil de fazer hoje em dia, você manter o carro copiando o piso irregular que a gente tem, com a firmeza suficiente para você fazer curva, sem tomar susto. E é o que eles conseguiram fazer. Muito legal esse carro.